Não, não, vamos não, eu só vou esperar o branco deitou. Laney, vai por trás, por trás. Morreu. Vai, vai, uh! Ah não, Laney quase... Ah! O Sub morreu. Olha, ele tá correndo, já, vou ver, ele vai correr. Ele vai deslogar, come a carcaça, come a carcaça, ele vai deslogar. É terceiro, é terceiro. Curei meu sangramento. Eu ainda não curei, não. Só que eu tô na tela 3 e eu vou terminar de comer a carcaça e a gente mantém eles em pé. Eu não posso atacar, se eu levar a chifrada, eu tô morto. Ok. Não, meu filho, você fica longe, vai deitar, come a carcaça dele. Vai longe. Bate o ponto, come a carcaça e vai embora. Ela chega 6 e meia da manhã, bate o ponto, sai pela porta da frente, passa na padaria, compra o pão e depois segue para o prédio onde mora. Cabrô! Vem aqui onde que eu tô, que é bem tranquilo, Guilherme. Não, não, não. Só o lugar, foi. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto